Bom, e quem fez história também no primeiro clássico na Arena do Atlético foi o zagueiro Emerson. G. Emerson. G. Emerson. E tem uma reportagem a respeito dessa expectativa de mais um clássico. A torcida Celeste ficou naquela felicidade. Atleticanos tiveram críticas, mas depois passaram a apoiar. Bom, assunto pra vocês depois da matéria. Jogue. O último clássico foi definido por um gol contra, que gerou um bafafá danado. O G. Emerson, o autor do gol foi bastante criticado. E no próximo sábado, Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar na Arena, qual onde tudo aconteceu. Pros cruzeirenses, o zagueiro sempre vai ser celebrado. Foi o herói e tem que continuar no time inicial. Com certeza. Ele é... Eu acho que esse cara que tá cruzeirense, esse cara tem que jogar. Com certeza. Por quê, rapaz? Um jogador a mais pro cruzeiro, né? É o 10 no segundo, assim. É, rapaz. Gosto muito do G. Emerson. G. Emerson, mais 10 por você, então. Exatamente. Já pros atleticanos, o jogador foi um vilão e passou a ser perseguido. Pro fim de semana, a galera não quer ele entre os 11 iniciais. Mesmo ele sendo o titular ultimamente. Eu acho que não deve. O porquê? Porque eu não gosto dele. Você acha que ele dá atrás dos outros aí? Não há atrás dos outros, mas ele não é um bom jogador. Ele não tem marcação. O que ele tem de marcação, às vezes ele erra. Igual no último clássico. Eu acho que sim, sabe por quê? Pelo redimir do erro que ele fez no outro clássico. Porque nós só perdemos o outro clássico porque ele vacilou. Eu acredito que não, porque na última vez que ele jogou, ele fez aquela cagada, né? Que fez a gente perder os pontos. Que poderiam ter feito o Galo se classificar pra ser campeão do Brasileirão. Eu penso a mesma coisa, mas tipo assim, a última vez que ele jogou, deu ruim. E é a mesma jogada praticamente na área. Não consegue voltar a bola pra trás e acaba empurrando pro gol. Então eu acho que não. Ou ele tem que treinar esse fundamento mais aí. Toda essa birra por causa de um jogo. Porque o retrospecto do Jamerson contra o Cruzeiro é positivo. O time Celeste é o adversário que ele mais enfrentou na carreira. Foram 15 partidas. 6 vitórias, 6 empates e sabe quantas derrotas? Só 3. Enfim, a gente sabe que todo clássico entra pra história. Resta saber quem vai contar a melhor versão no próximo fim de semana. Muitas alegrias, né? O Jamerson deu ano passado pra torcida cruzeirense. Onde nós calamos a Arena MRV. Onde nós inauguramos. E o Raposão já deixou sua faixa lá. O Cruzeirão Cabuloso esteve aqui. Inclusive no próximo sábado. Vamos lá buscar mais uma vitória na Arena MRV. Porque eles têm tanto orgulho de falar do estádio deles. Mas o Cruzeiro está invicto lá. 100% de aproveitamento. Bom, eu acho que esse número aí de 15 jogos mostra bem a realidade. De 15 jogos o Cruzeiro venceu 3. E por que o cruzeirense comemorou tanto esse jogo? A conta de silcar a camisa com o nome de jogador adversário. Comemorou como uma final de Libertadores. Porque é um time que tem dificuldade hoje de chegar em final de Campeonato Mineiro. Porque a última vitória contra o Atlético tinha sido, no Campeonato Brasileiro, tinha sido em 2016. Porque o Jameson estava naquela final de Copa do Brasil que ele ganhou em cima do Cruzeiro. Porque desde 2019 até encontrar o Galo em final de Campeonato Mineiro não tem acontecido. E quando aconteceu, deu o Galo com o Hulk deitando e rolando. Porque é um time que vem de três Série B. Que se tornou o famoso Série B. Então por isso, quando acontece você ganhar um joguinho sequer, você tem que comemorar como Libertadores mesmo. Esse argumento é um argumento raso, é um argumento vazio. Porque se a gente for pegar, por exemplo, nós temos o Cruzeiro que é um time tetracampeão brasileiro, hexacampeão de Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores. A pergunta é, aonde estava o Atlético enquanto o Cruzeiro estava conquistando todos esses títulos? Porque, por exemplo, o atleticano tem muito orgulho de ter ganhado uma Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro ganhou seis. Aonde estava o Atlético em todo esse tempo? Então se faltou clássicos, se faltou competições importantes para que Cruzeiro e Atlético não pudessem disputar, é porque o Atlético não chegava. É o que eu dou exemplo assim, ó. Ah, eu peguei todas as mulheres do bairro, ganhei em X competições. Mas no dia que estávamos nós dois na final, aí você perdeu a taça. Ou seja, não adianta nada pegar todas as mulheres do bairro, se na hora que pegaram a sua, você se deu mal. Eu fui tetracampeão brasileiro nesse ano, meu amigo. Então tem que parar, senão não vai.